Olá, na aula de hoje a gente vai continuar fazendo exercícios sobre probabilidade, como na aula anterior. Aqui, a gente vai considerar o seguinte exercício. Então, suponha que uma urna contenha... Cinco bolas vermelhas e quatro bolas pretas. E suponha que nós vamos retirar duas bolas dessa urna sem reposição. Minha pergunta é qual é a probabilidade... de que ambas sejam vermelhas. Então, a solução para esse exercício, eu vou contar novamente o número de resultados possíveis e depois pegar o número de resultados favoráveis ao evento sair duas bolas vermelhas e dividir os dois. Para fazer isso, eu estou supondo que cada retirada de bola é igualmente provável. Ou seja, que as bolas que estão lá, elas são todas elas iguais, a não ser pela cor. Então, eu não tenho nenhuma probabilidade maior de retirar uma bola da urna do que uma outra bola. A única diferença entre elas é realmente só a coloração. Então, vamos começar calculando a quantidade total de maneiras de retirar a primeira bola. Bom, eu tenho nove bolas no total. Então, há nove maneiras de retirar a primeira bola. Agora, retirada a primeira bola, vão restar oito maneiras de retirar a segunda bola, já que restam lá dentro da urna oito bolas. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho um total de setenta e duas maneiras. Ou seja, esse aqui é um total de resultados para o experimento retirar duas bolas. Agora, desses, eu preciso de ver quais são favoráveis. Ou seja, eu só quero contar agora quais são os resultados nos quais na primeira extração eu tiro uma bola vermelha e na segunda extração, dado que eu tirei uma bola vermelha na primeira, eu ainda tiro uma bola vermelha. Então, repara aqui, para calcular a quantidade de resultados favoráveis, na primeira extração eu tenho cinco maneiras e retirar a primeira bola e essa primeira bola ser vermelha. Bom, agora, fixado que eu retirei uma bola vermelha, vão restar apenas quatro bolas vermelhas dentro da minha urna. Então, eu vou ter quatro maneiras de retirar a segunda bola vermelha. Logo, o total de maneiras de retirarem-se duas bolas vermelhas é igual a 20. Então, esse aqui é a minha quantidade de resultados favoráveis. Logo, nós temos uma probabilidade de 5 vezes 4, dividido por 9 vezes 8, que é igual a 20 sobre 72. que, se você quiser, você pode simplificar aqui, se você tem 5 dezoito avos de probabilidade de retirar as duas bolas vermelhas. Aqui eu queria fazer uma pequena observação. Se você tomar como espaço amostral, ou seja, como conjunto dos possíveis resultados, os pares de cores das extrações possíveis, você encontraria o seguinte conjunto de resultados possíveis. Aqui, as duas são vermelhas, aqui a primeira vermelha e a segunda preta, aqui a primeira preta e a segunda vermelha, e aqui as duas pretas. Então, você tem quatro resultados possíveis, e desses quatro, somente um é favorável. Aqui, novamente, você não pode calcular a probabilidade desse resultado como o quociente entre o número de favoráveis e o número total, porque, nesse caso, você encontraria um quarto que é diferente de cinco oitavos. Um quarto é cinco vinteavos, é diferente de cinco dezoitoavos, desculpa. Então, essa solução, só pegando a quantidade de resultados favoráveis aqui e dividindo pela quantidade de resultados totais, nesse caso, está errada. E por que está errada? Porque, justamente, aqui, nesse conjunto, os pontos, os elementos dele, não são igualmente prováveis. E, para você poder pensar nisso, por exemplo, você pode calcular a probabilidade de sair dois, de ter duas bolas pretas retiradas. Se a gente fizer como a gente fez o exercício anterior, a gente vai ter que, a gente encontraria quatro possibilidades para a primeira extração vezes três possibilidades para a segunda extração, num total de nove para a primeira e oito para a segunda. E esse resultado aqui é três dezoitoavos, que é menor do que esse resultado aqui. Então, já esse ponto e esse não são igualmente prováveis, logo, você não pode calcular a probabilidade de um ponto daqui como sendo igual a um quarto. Então, isso foi só uma observação simples. Agora, eu gostaria de passar para um exemplo que é também muito simples, mas serve para identificar um tipo de pensamento que várias vezes está incorreto. E esse exemplo é o exemplo da Mega Sena. Esse é um jogo muito popular no país e nesse jogo você escolhe seis números em um total de 60. Você marca na sua cartela e depois vão ser sorteados também seis números em um total de 60 por algum agente e se esses números coincidirem com o que você marcou na sua cartela, você é o ganhador e você vai ganhar um grande prêmio. Eu gostaria de saber qual é a possibilidade de que uma pessoa ganhe nesse jogo. Então, aqui basta a gente contar o número de resultados possíveis. Como você escolheu um dos resultados possíveis, a sua probabilidade de ganhar é exatamente 1 sobre o total de resultados possíveis. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso escolher seis números em um total de 60? Ora, isso é 60 escolhe 6. Logo, a resposta para o problema é 1 sobre 60 escolhe 6. agora, esse número 60 escolhe 6 é igual a 60 fatorial sobre 54 fatorial vezes por 6 fatorial. Eu não quero calcular esse número aqui, mas você pode usar a sua calculadora, tem que ser uma calculadora científica aqui no caso, para na verdade não precisa, você pode calcular esse número fazendo as simplificações aqui e obter que esse número é algo por volta dos 50 milhões, quer dizer que você tem aproximadamente uma chance em 50 milhões de ganhar nesse jogo, tá? E por que eu estou falando desse jogo? Porque eu queria fazer um comentário aqui, que é o seguinte, suponho que dois amigos, eu joguei na mega cena, e o primeiro marca na sua cartela os números 21, 22, 23, 24 e 25, então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, opa, isso precisa de mais 1, 26, e suponho aqui o segundo marca outros números, por exemplo, o 12, o 15, o 27, o 35, o 42 e o 53. E suponho que o segundo afirma que a probabilidade de que ele ganhe é maior do que a de que o primeiro ganhe, pois é muito raro que os números saiam em sequência. bom, a gente calculou no exercício, no exemplo anterior, que a probabilidade de ganhar é sempre 1 sobre esse número aqui, ou seja, na ordem de 1 sobre 50 milhões, isso independe dos números que você marcar na sua cartela, então, na verdade, esse segundo jogador aqui, ele está errado, a probabilidade de você ganhar marcando os números 21, 22, 23, 24, 25, 26 é exatamente a mesma de ganhar marcando qualquer outro conjunto de 6 números e esse argumento que ele fala aqui não é válido, é muito raro que você obtenha essa sequência aqui, assim como é muito raro que você obtenha esse conjunto de 6 números, qualquer escolha fixada é igualmente raro, então, esse argumento aqui não serve para falar que um jogo é melhor ou pior do que o outro, tá bom? Eu gostaria de encerrar essa aula com mais um probleminha interessante e esse problema é um problema que ficou famoso por justamente causar um certo espanto em pessoas que escutam pela primeira vez e ele é o problema dos bodes. então, talvez alguns de vocês já conheçam, mas é interessante pensar nesse problema você tem em um programa de televisão um candidato tem a sua frente três portas e atrás de duas delas há um bode enquanto aqui atrás da terceira a um grande prêmio vamos suponho que o candidato escolhe uma das portas e ele vai ser agraciado com esse prêmio aqui caso atrás dessa porta que ele escolheu esteja o prêmio e caso esteja um bode ele perdeu o prêmio volta para casa triste mas depois que ele escolheu uma das portas o apresentador do programa de televisão vai fazer o seguinte então depois que o candidato tenha escolhido essa porta o apresentador abre uma das portas que não foi escolhida aqui contém um bode atrás dela tá então isso é sempre possível fazer porque tem duas portas com bode caso o jogador o candidato tenha escolhido uma das portas que tem um bode o apresentador vai abrir a outra e caso ele tenha escolhido aqui tá o prêmio o apresentador abre qualquer uma das duas então é é sempre possível que o apresentador abra alguma porta que tenha um bode atrás e depois de feito isso esse apresentador pergunta ao candidato se ele deseja trocar de porta ou seja se ele deseja modificar a sua escolha minha pergunta é a seguinte o candidato deve modificar a sua escolha sim ou não então o que que tá acontecendo é o seguinte esse esse candidato ele escolheu uma porta e bom ele já sabe que atrás de uma das outras duas portas tem um bode o apresentador vai abrir a porta que tem o bode e agora pergunta pra ele você quer trocar de porta e a princípio ele podia ser indiferente falar não vou trocar de porta vou continuar com essa aqui por que? eu já sabia que existia um bode atrás de uma das portas e você me mostrou esse bode aí não tem problema o premium pode estar aqui ou na porta na outra mas eu já escolhi essa aqui eu vou ficar com essa mas o que acontece é que se ele sempre trocar de porta na verdade a probabilidade dele ganhar fica maior depois que o apresentador revela pra ele qual das portas ali restante tem um bode ou que uma das portas restantes ali tem um bode então vamos ver o porquê disso então a resposta é sim o candidato deve trocar por que? caso ele não troca de porta ele vai ganhar o prêmio se somente se ele tiver escolhido a porta que tem o prêmio já na primeira rodada e isso tem um terço de chance de acontecer então a probabilidade de ganhar é igual a um terço ok? agora caso ele troque de porta vamos pensar na situação o apresentador acabou de abrir a porta agora restaram duas portas tem uma porta que tem um prêmio e outra porta que tem o bode e você esquece simplesmente da porta que você escolheu você vai escolher uma dessas duas agora então caso ele troque de porta a probabilidade dele ganhar então ele só não ganharia esse jogo caso ele então caso ele decida trocar de porta ele só não vai ganhar caso ele tenha escolhido a porta com o prêmio no começo que aí nesse caso ele vai trocar para uma que tem um bode então qual é a probabilidade dele ter escolhido a porta que tem o prêmio no começo é um terço e ele não ganha nesse caso logo ele ganha se ele tiver escolhido qualquer uma das outras duas portas no começo que é dois terços então assim ele duplica a probabilidade dele ganhar se ele trocar de porta então ele passa de uma probabilidade de um terço para uma probabilidade de dois terços então ele ele deve sempre trocar de porta se ele escolher a estratégia sempre trocar de porta ele ganha com a probabilidade de dois terços então essa é a solução para esse problema eu encerro essa aula aqui eu encerroi eu encerroi Obrigado.